O juíno curvado e a mente inclinada ao céu, pedindo a sabedoria a qual Salomão pediu ao Senhor, a força que Sansão no auge da morte lembrou de pedir ao Senhor. Para que não se esquecesse dele, nós somos servos inútil, mas somos servos de Deus. Sou um servo inútil, ó Deus virtuoso, sou sempre fraco. Sinto-me faltoso, nessa imprudência, rogo clemência. Lava minha alma, clama a Ti, Senhor. Sou um servo inútil, servo imperfeito. Vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me. Se tu o quiseres, nada impedirá. 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 Sou servo inútil neste caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Este é teu filho Rogas, filho Ouve meu pedido Com paixão, Senhor A resistência é sinal de covardia Não desista nunca Persista, bata na porta Porque um dia ela vai ser bem Deus te abençoe Amém